Música Diretor Nacional Pesic, no adjunto, o diretor Pesic, Lacoifo, Informação, Conabacazo, Busca, Basospeito, LMI, e em Residência Fomento 3. Bom trabalho. Diretor Nacional Pesic, Vicente Fernandes Brito, no adjunto, o diretor Pesic, Edino Cabral, Lacoifo, Informação, Conabacazo, Busca, Basospeito, LMI, e em Residência Fomento 3, e em Loro, na quarta semana. Diretor, Conabacazo, Busca, Basospeito, LMI, Relacionamento, Busca, Basospeito, LMI, e em Residência Fomento 3, ter informação na espalha e na social media, na publicação, notícia, Gazeta 24, o CRTT, LpKT, recolha-tane, evidência, nesse pistola tolo, gas, lacrimazinho, rua, no munição, san, luresin, também, Zé Meni Tenta confirma informação do diretor nacional Pesic, no adjunto, o diretor Pesic, e a Pesic, e a Pesic, e a fatem, no iasala, comissão B, Parlamento Nacional. E a Loro, nesta, mais bem, o diretor, no adjunto, a Lai Sess, os jornalistas, e o diretor, o comentário. Relacionamento, decisão tribunal, nebe decidi, liberta total, suspeito, LMI, que se caso flagrante delito, e a Loro, nesta, sociedade civil, no jurista, considera, diretor nacional Pesic, Vicente Fernandes Brito, la iha capacidade, atu lidera Pesic, tamba reba atuação Pesic, nian, ba caso droga, caso branqueamento capitais, no caso quilat, nebe Pesic apresenta, ba Ministério Público, no Tribunal Falha Rotum, tamba caso refera, la iha mandado, Hosi Tribunal, John Carlos Marito da Costa, GMN.